Música Oi gente que é a revista era muito antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de avisos galera Um vídeo muito importante de avisos Eu acho que é um dos vídeos mais legais de avisos que eu já trouxe aqui no canal, tranquilo? Eu tenho 4 avisos muito legais cara, muito legais Vocês não tem noção, então por favor não fecha, vocês precisam ver até o final Eu sei, eu sei, Bibi você tá zoada para caramba nesse vídeo, eu sei Mas o que aconteceu, eu acabei de tomar banho, então meu cabelo tá molhado Eu tô de pijama aqui por baixo, tô de pijama, botei uma blusa, botei um boné, então ó, fechou Tranquilo Bom galera, o primeiro aviso que eu vou dar pra vocês é que eu vou dar uma entrevista em uma rádio sim O nome da rádio é Rádio Six Então eu vou deixar o link do site deles Só que na verdade não é uma rádio que você escuta no carro e tudo mais É uma rádio virtual galera Então você só consegue ouvir ela pelo site Que é www.radiosix.com.br Eu vou deixar aí no link da descrição, tranquilo? Mas quando que vai ser a entrevista? A entrevista vai ser no dia 11 às 15 horas Então se você for lá, sexta-feira, essa sexta Dia 11 às 15 horas e ir lá no www.radiosix.com.br Você vai poder acompanhar lá a minha entrevista e tudo mais Eu quero muito que vocês assistam a entrevista Porque vai ser a primeira entrevista que eu vou dar na minha vida, cara E eu tô muito ansiosa Bom, o segundo aviso é que teremos uma live stream Sim, uma live stream galera Quando será essa live stream? Também será no dia 11 de setembro Essa sexta-feira Só que será às 19 horas E não será uma live stream normal galera É uma live stream musical Ai Bibi, mas você então só vai cantar isolados A música do Rezende Não galera Essa live stream vai ser uma live stream especial Porque vai ser com a presença da Bruna Tato Pra quem não sabe, a Bruna Tato é a cantora Ela é minha prima Ela participou do The Voice ano passado E ontem ela lançou o primeiro clipe dela A primeira música dela Eu viciei nessa música E todo mundo que assistiu falou que viciou nessa música Porque ficou simplesmente incrível Então eu também vou deixar o link do clipe dela na descrição Vamos fazer bombar esse clipe Que ela merece demais E eu quero muito ajudar ela Se você é youtuber e também tá vendo esse vídeo Por favor, faz algum jeito de poder divulgar o vídeo pra ela Tranquilo? Temos um outro aviso muito legal Que eu tenho um canal de vlogs Sim, eu tenho um canal de vlogs E eu lancei há dois dias atrás Mais um vlog no canal Toda a galera que assistiu falou que rachou o bico Que foi muito engraçado Eu rachei o bico editando Eu rachei o bico assistindo Meus pais não se racharam o bico assistindo As minhas primas racharam o bico assistindo E todo mundo comentou que ficou muito engraçado Então eu preciso que vocês vejam o link na descrição também Que vai direto pra esse vídeo Por enquanto nós temos três coisas na descrição O site da Rádio Six O clipe da minha prima E o vídeo do vlog que eu postei no meu canal Então se inscrevam lá Que quanto mais like Quanto mais feedback tiver nos vídeos Mais vídeos eu posto lá Tranquilo? E o último aviso galera É que... Pra quem não sabe Eu tenho um bonequinho da Bibi É um bonequinho da minha skin Tá? É um... É muito da hora Eu curti pra caramba esse bonequinho Muito bonito ó Muito bonito Durinho ó Durinho fofinho Você pode comprar ele no meu site Na minha loja Que vai tá na descrição também Então nós temos quatro coisas na descrição galera Muito importantes as quatro coisas Hoje é o dia que vocês tem que ver a descrição Ler toda a descrição Compartilhar todos os links da descrição Fazer isso aí Principalmente os FCs que assistem os vídeos Eu preciso muito da colaboração de todos vocês Tranquilo? Então é isso galera Eu sei que esse vídeo foi um pouquinho longo Lembrando que da quarta-feira passada Até quarta-feira que vem Nós só teremos um vídeo por dia no canal E eu decidi lançar hoje esse vídeo bônus Mas teremos vídeo todos os dias às 14 horas Tranquilo? Só até quarta que vem Porque eu tô em semana de provas Tá complicado pra postar Então por favor me ajudem no feedback E é nóis Tranquilo? É isso aí Se inscreve no canal se você ou não for inscrito Um beijão pra vocês e... Falou! Tchau! Tchau! Tchau!